Bom dia, bom trabalho pra você. Voltamos a nos falar amanhã. Até a próxima. Um homem de 28 anos morre afogado neste domingo no norte do estado. Dani, ele foi dar um mergulho e não voltou mais. Como é que foi essa história? Foi exatamente isso, Rivarola. Ele estava no lago São Fernando, na cidade de Rolândia, aqui na região de Londrina. E disse aos amigos que ia dar um mergulho porque estava fazendo bastante calor na tarde desse domingo. Ele então pulou ali no lago e como não voltava pra superfície, os amigos acionaram o corpo de bombeiros. Assim que os socorristas chegaram, um deles já pulou na água e foi tudo muito rápido. Em questão de segundos, ele já trouxe de volta essa vítima até a superfície. O SAMU também foi acionado e aí os bombeiros já tentaram ali fazer algumas manobras de salvamento pra ver se conseguiam reanimar esse homem de 28 anos. Mas infelizmente, Rivarola, ele acabou perdendo a vida mesmo por conta desse afogamento. Riva. Ei, meu Deus do céu. Ó, se a gente for somar nesse verão aí, se não me falha a memória, nós já chegamos a 12 mortes total em todo o estado do Paraná. Muito cuidado, gente. Muito cuidado. Pelo amor de Deus, viu? Dani, obrigado. Bom dia. Obrigado. Obrigado.